E quem se apresenta hoje aqui em Curitiba é a banda lendária Dying Straits. Gente, 45 anos de banda. Nós vamos voltar aí aos anos sedentas. Sejam muito bem-vindos ao Acontece Curitiba. Eu sou Cláudia Cozzella e você está nos anos sedentas. Eu gravei um estandinho de bastidores ali quando o posto estava passando. Um pouquinho ali dos instrumentos. Vou mostrar para vocês, acompanha. Teatro do Otago. Otago. Massa. Vou mostrar para vocês os instrumentos. Eles estão aquecendo o som aqui, o pessoal, os outros provavelmente. Estão fazendo teste de instrumentos. Olha que legal. Vou mostrar para vocês os instrumentos bem de pertinho, o palco. Daqui a pouco, daqui a uns minutinhos, o primeiro sinal, tá? Já é bom entrar. Já é bom entrar. Música 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 O que é isso? Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, que lindo! Boa noite, Curitiba! Boa noite! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.